Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. de dados. Não se esqueça de curtir e subscrever. Emergência multa de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. 제로 Tamam. a sua assistência para o público, saímos preocupação para o público, para receber o resultado. A sua atingir metas no governo aprovou, precisa ser visto dia e a instituição rotou. Antes de funcionar o Direção Nacional do Serviço Água no Sanimento, há o encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde discutir quando o problema se enfrenta a transformação do SISAS na BTL-EP. Ex-Diretor-Geral da Direção Nacional do Água no Sanimento, Gregório de Araúz, explica o problema que acontece com a lei de criação e o impacto do funcionário do Barac lá com o serviço. O problema que a Direção Nacional do Água no Sanimento se enfrenta durante a criação do BTL-EP, a empresa pública ter o Decreto-Lei nº 41. Não é que contradiz o Orgânico-Ministério União. Não é que o Decreto-Lei nº 41, o Orgânico-Ministério, a implementação do Orgânico-Ministério União, será a criação do BTL-EP, mas agora eu vou fazer o funcionário do funcionário, mas agora eu vou fazer o funcionário do saneamento. Agora eu vou abandonar. O problema que acontece com a transformação do SISAS na BTL-EP e com a informação que o impacto do funcionário do Barac lá com o serviço. Presidente do Conselho-Administração do BTL-EP, Carlos Peloi Hateteng, o BTL-EP tem o problema com o funcionário do outro lado normal. A mim tem o problema com o trabalho do Brasil. O funcionário é o funcionário público. O BTL-EP tem o trabalho para o recrutamento. E o trabalho é o trabalho é o trabalho. O chefe da aldeia Tubarai-Mete em Suculahane Oriental, Manuela Amaral Ramos Tristi, o serviço BTL-EP, também a comunidade e a nossa área, continua a agarrar o trabalho do BTL-EP, o trabalho do BTL-EP, o trabalho do BTL-EP e a criação do BTL-EP. Antes, a comunidade da Suculahane Oriental, o consumo do BTL-EP, com a ONG-Australian Aid, que participa, depois de reentrega do BTL-EP, o processo oferece bem-mós para a comunidade parada. Mas a gente tem que oferecer para a ONG-Australian Aid, que participa. A gente tem que oferecer bem, não é um dia que estamos fazendo. A gente oferece, começa segunda até sábado, no domingo, que é a mãe. A comunidade está contente, que estamos bem, que estão com a mãe. A mãe tem que oferecer bem, ou não é um dia que a mãe não se faz. A mãe tem que oferecer bem-mós, o trabalho do BTL-EP, que é a mãe, a mãe tem a mãe. Agora, a mãe tem que ver. A mãe tem que ver. A mãe tem a mãe. A mãe tem que ver. A gente tem que ver com a comunidade, A cidade se enfrenta com a bala a CESA BEMOS, diretor de Operação Manutenção Água e Sanimento, o seu BTLEP, João de Piedade, explica. O BTLEP reconheceram esse obstáculo para a ida. O BTLEP, a Sorú, Banheira, ONG participa, o seu Australian Aid, aparente o contrato com o governo Timor-Leste. Quando acontece dia 4 de abril, Fulano, Herakliubá, quando o acontecimento de inovação, Itaia é parceiro da Austrália, participando-me. Durante a gente apoia Ita, a rua dia 4 de abril, 17 de setembro. Ita para, Itaia é governo, quando a cota emergente, suportaremos, para. Apoio Ita, apoio Ita, apoio Tula BEMOS, para a comunidade, quase, se a minha carreta não é rito. Ita BEMOS, Ita BETLE, ia carreta lima. Carreta lima, mas carreta a condição que ela ia com tu, ia ter altura nem bando, então o seu apoio, era apoio Ita, Ita para, dia dia 17 de setembro. Quando dia 17 de setembro, suportamos, quando cota na Austrália, com a língua, quando se preocupava quando, quando o pará, Ita, a minha máquina, nesse ano, Brian, quase 106 tanques, na altura, montamos. Ita, Oito toneladas, sete toneladas e cinco toneladas. Agora é bem que ela é lá. A carreta do Amaclau, cinco toneladas, e oito toneladas, foi agora a operação, a operação é lá, o 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 Lá. Significa que tem a limitação. Quando para, participa, o Engeu participa, quando para, tem dificuldades, obstáculos. Além de problemas, o público nos questiona quando o problema de eletricidade, continua lá, mas que o governo, a empresa pública, a alocação, ouçam um montante de bot, onde resolve o problema de eletricidade. Há também o problema do presidente RTL-EP, Paulo de Silva, até tem, também recebidos com esse problema passado, e Ita Labele resolveu o tempo para o BADAC. A gente não tem fato disso, porque a gente tem que matar a gente. Nessa sala, a gente vai fazer a gente, esclarecer a gente, razão, que o Lurie, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá. A gente não tem problemas, o problema é o que a gente enfrenta, e o problema é o que a gente tem, o resíduo, a gente tem esforço, a gente tem que passar o Mato agora. Então, Ita Labele resolveu, para que o tempo para o BADAC, também, o que a gente tem, a distribuição, que existe, Existem, né? Primeiro, a linha do ano. E aí precisa de uma duração, né? A sessão, né? Começa a atuar para o outro. Segundo, a linha do ano, a manutenção, em que precisa de tempo na hora, que é a matéria. Agora, a linha do ano é uma usada. Se a linha do ano é uma clorontoma, você imagina se vai acontecer com a EDTL. O público reage uma casa. Se a segunda ou sexta, a linha do ano é uma matéria. Também, em São Jouto, a linha do ano é um serviço. O pedido é um pedido para o ano é uma matéria. E é sábado ou domingo. Agora, sábado, máximo, é uma matéria. Uma matéria, uma matéria, uma matéria, uma matéria. O serviço é um ator. O problema de Hiraque-Nibê continua a monso, mas que o governo esforço cria facilidades oin-oin no Hari, empresa Barak, onde ela responde ao problema de Hiraque-Nibê, o povo enfrenta. A nessa pesquisadora OIG, Lau Hamutuk, o governo de Hiraque-Nibê, o governo de Hiraque-Nibê, é um apropriado. Então, o governo de Hiraque-Nibê, o governo de Hiraque-Nibê, e um plano de Hiraque-Nibê, e um serviço, e uma maneira de monetizar a lei, e uma maneira de transparência pública, para o orçamento que aloca a empresa pública. A gente tem que aumentar a suporte para a empresa pública. A gente tem que fazer um processo de acordo com a empresa pública. A gente tem que terá um processo de monitorização e o processo de operação. Segura que os rendimentos que se coletam não podem ser mais ou mais para o Estado. Então, eu tenho certeza que, mesmo que as autoridades nasionais, as autoridades nasionais de BTL, as autoridades nasionais de BTL e empresas, eu tenho garantido que os orçamentos podem ser mais ou menos para o Estado. Também nos dias depois de quando a gente fale, só que o Brasil tem várias pessoas. Então, a gente vai defender, sem todos os partidos em Ministros já tinham一点, eu tenho certeza que eles estão conseguindo para trabalhar, eu tenho certeza que, eu tenho certeza que isso tudo está na lei. Os visitantes emجeridas são muito caros, O relatório de execução do orçamento no terceiro trimestre de um Rua-Rono-Lua na seguida, O relatório de execução do orçamento no terceiro trimestre de um Rua-Rono-Lua na seguida, O relatório de execução do orçamento no terceiro trimestre de um Rua-Rono-Lua na seguida, O relatório de execução do orçamento no terceiro trimestre de um Rua-Rono-Lua na seguida, O relatório de execução do orçamento no terceiro trimestre de um Rua-Rono-Lua na seguida, G-M-N.